Fala galera das orquídeas, firme e forte e hoje eu vou mostrar pra vocês vou falar pra vocês, 5 dicas rápidas pra você ter lindas orquídeas assim ó, no final do ano pessoal, 5 dicas rapidinha pega aí, pessoal aqui ó, primeiro passo vai ser um bocache, muito importante primeira dica adubo bocache, certo pessoal muito fraco de usar uma colherzinha, aqui ó uma colherzinha, na borda do vaso uma vez por mês, primeira dica isso aí serve pra crescimento enraizamento e floração a segunda dica pessoal vamos lá, rapidinho ó adubo de floração põe uma colherzinha num pulverizador e pulveriza as folhas e o substrato ó pessoal, que beleza segunda dica muito importante aí pra vocês terceira dica pessoal, rega nesse período agora de primavera, vai entrar o verão, muito cuidado com a rega tá, então molhar deixar escorrer, aqui no vale do parembio molha duas vezes por semana vê na sua região aí se for a parte de norte, nordeste molhar um pouco mais a parte do sul, um pouco menos tá ok então é muito importante essa terceira dica que é a rega pessoal sempre tá observando a rega se os bulbos estão sempre bonitos, gordinhos assim tá, ó ok então fica essa terceira dica quarta dica pessoal quando tiver assim ó em botão ó tá vendo botãozinho ou flores lindas assim ó não regar e nem adubar as flores tá pessoal nunca passar o adubo nem água nas flores porque porque senão dura menos tá então essa é a quarta dica depois que ela estiver linda assim ó nunca molhar nem passar adubo nas flores daí ela permanece por muito mais tempo lindo e a quinta dica pessoal muito importante é o substrato você usar um substrato bom ó tá vendo uma raizinha linda ó casca de pinos carvão e musgo essa é a quinta dica muito importante o uso correto do substrato esse é o substrato muito bom pessoal ó casca de pinos tá vendo aqui ó carvãozinho ó carvãozinho e musgo musgo ou esfagno tá vendo aqui ó tudo misturadinho perfeito ó ó saquinho aqui tá vendo casca de pinos carvão e musgo pessoal essas são cinco dicas rápidas aí pra vocês ter lindas orquídeas nesse final de ano certo pessoal meu nome é Fernando sou aqui do orquidário Campo das Orquídeas as nossas vendas são pelo site www.campodasorquídeas.com.br pessoal segue nosso canal lá tem vários vídeos muito interessante ó pra você ter lindas orquídeas assim segue essas cinco dicas pessoal um forte abraço e até o próximo vídeo